Paz do Senhor, crianças! Estamos aqui em mais um domingo para aprender mais um pouco da Palavra de Deus. Você está animado? Eu estou animada hoje. Então, vamos ouvir mais um pouco da Palavra do Senhor neste dia. Paz do Senhor, Lika! Amém, tia! Como você está? Tô bem, tia! Cadê Liko, hein? Ô, tia, ele está doente. Ele não pode vir hoje. Poxa! Mas a gente vai orar por ele, não é? Vai, tia! Vamos orar para iniciar a nossa aula? Vamos todo mundo fechar o nosso olhinho para falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma semana. Senhor, cuida de Liko, Senhor. Restaure a saúde dele, para que no próximo domingo ele esteja aqui conosco, Senhor. Nos ajuda que possamos aprender mais um pouquinho da Tua Palavra hoje e que possamos colocar em prática tudo o que aprendermos. Fica conosco nesta manhã. Amém! Amém! Vamos louvar? Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar. Pois ele é Deus todo poderoso, pois ele é Deus todo poderoso, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz. Pois ele é Deus todo poderoso, pois ele é Deus todo poderoso, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. A paz do Senhor, crianças! Mais um domingo na presença do Papai do Céu. E hoje nós vamos iniciar a lição 8, não é? A lição que tem por título, Jesus ressuscita o filho da viúva. Isso mesmo! Então abra sua lição. Pega aí, corre, dá tempo. Eu te espero, tá bom? Pega a tua Bíblia também, porque vamos ler o versículo para a gente aprender a memória em ação. Está escrito em João 10 e 10. Pega aí tua Bíblia para a gente ler. João, capítulo 10 e o versículo 10, que diz assim. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso mesmo! Comparou aí na tua Bíblia? João 10 e 10. Diz assim. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, vida longa, vida com Jesus é vida longa, muita vida. Você agora vai aprender comigo a memória em ação. Aqui, ó. Isso mesmo! Diz assim, ó. Eu vim para que as ovelhas tenham vida. Vida completa. Vida completa. João 10 e 10. Isso mesmo! Vamos repetir comigo? Os meninos e as meninas, todos juntos. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e tenham vida completa. João 10 e 10. Você é ovelhinha de Jesus? É? Pronto! Muito bem! A ovelhinha de Jesus é amparada por ele. Ele cuida de você. Olha! Ele se preocupa com teu alimento, com tuas vestes, com teu calçado, com tua saúde também. Isso mesmo! Papai do céu se preocupa com você, porque você é uma ovelhinha dele. Ele cuida nos mínimos detalhes da sua vidinha. Então, não te preocupa não, tá certo? Porque ele veio para dar vida a você, ainda que você fique dodói. É isso mesmo! Se você ficar dodói, ele vai vir com aquele óleo dele, olha. E vai colocar nas suas feridas, no seu dodói, e você vai ficar saradinho. Então, nunca se esqueça que em João, capítulo 10 e versículo 10, Jesus fala para mim e para você. Eu vim para que as ovelhinhas tenham vida. Vida completa! Isso mesmo! Então, guarde aí no seu coração. Você é uma ovelhinha de Jesus e ele tem cuidado de você. Amém, crianças? Mas agora, a gente vai começar a nossa história. Isso mesmo! A Bíblia nos conta uma história muito linda. Que Jesus, ele fazia muitos milagres. Por isso, está aqui ó, a capa da lição de vocês, desse trimestre. Ele fala que é, conhecendo os milagres de Jesus. Isso mesmo! Então, hoje é a oitava lição. E você já viu vários milagres que Jesus já operou, não é? E hoje você vai aprender mais um versículo, mais uma história, onde Jesus operou um milagre. Ei! E este milagre foi o primeiro milagre de ressurreição, que eu vou contar para vocês agora. Jesus, ele gostava de andar com os discípulos. Isso mesmo! Ele gostava de caminhar com os discípulos. Pregando a palavra. Ensinando sua palavra. Isso! Jesus, ele amava pregar a palavra. Curar os enfermos. Fazer milagres. E por isso, a multidão gostava de se aproximar de Jesus. Porque sabia que onde Jesus estava, alguma coisa sempre acontecia. Isso mesmo! Ei! Jesus está dentro da tua casa. Vai acontecer coisas milagres, coisas lindas na vida da sua família. Isso mesmo! Jesus está com você na sua rua. Convide Jesus para estar com você. Porque aonde Jesus chega, há fartura de alegria. Tudo que é tristeza, vai embora. Porque Jesus, ele faz coisas lindas. E deixa a gente com o coração feliz. Isso mesmo! Então, a multidão aqui, eles costumavam andar com Jesus. Eles costumavam a fazer companhia a Jesus. Porque onde Jesus chegava, as pessoas se aproximavam de Jesus. Para ouvir ele falar. E contemplar os milagres que ele fazia. E, quando Jesus estava saindo de um certo lugar. Ele ia para a cidade de Naim. Isso mesmo! Quando ele foi chegando na cidade de Naim com seus discípulos. Olha! Quando ele foi aproximando da cidade de Naim. Ele escutou. Um choro. Alguém chorava. Quem era que chorava? Quem era que chorava? Ah! Tem uma mulher que chorava tanto. Ela estava triste. Isso mesmo! Ah! Como ela estava triste, criança. Sabe por quê? Ela era viúva. Vocês sabem o que quer dizer viúva? Não? Ah! Eu vou ensinar para você. Viúva. É aquela mulher. Que perde o marido. Que o marido morre. E ela fica agora sem nenhum marido. É somada de viúva. Mas ela tinha um filho. Era. A família dela era composta por. Marido. E o filho dela. E aí o marido dela morreu. E a viúva agora só tinha um filho. Mas crianças. Vocês não sabem o que aconteceu. Depois que o marido dela morreu. Alguns tempos depois. O filho dela também morreu. Crianças. Por isso ela agora estava triste. Olha ela aqui na frente. Triste. Crianças. Chorando. Porque agora já tinha perdido o marido. E agora o filho. E agora com quem ela ia contar, crianças? Não tinha mais ninguém para ajudar. Isso mesmo. E as viúvas vocês sabem que precisa de alguém para cuidar delas. Para prover o alimento. Para prover a roupa. O calçado. Agora ela não tinha mais ninguém. O que fazer? Ela estava triste. E a multidão que acompanhava ela também. Todo mundo triste. Chorando. Era tanto choro. Mas Jesus quando foi entrando na cidade de Naim. Se aproximou. Daquele povo que estava ali triste. E olhou e viu crianças. Que era um funeral que estava acontecendo. Era o filho dessa viúva que tinha morrido. Ela agora estava tão triste. Ela agora não tinha mais esperança. Ela agora não tinha mais ninguém para conversar com ela na casa dela. E agora? Jesus viu. E teve muita compaixão daquela mulher. Jesus é milagroso. Jesus é maravilhoso. Jesus não fica feliz quando vê uma pessoa chorando. Isso mesmo. Aí Jesus olhou e percebeu. Que ali era um enterro que estava passando. Antigamente crianças. Quando uma multidão se encontrava com um enterro. Eles eram obrigados a participar daquele caminho até o cemitério. Era como se fosse uma honra. Para aquela família que estava em luto. E Jesus não fez diferente. Jesus poderia ter seguido embora o caminho dele. Mas algo tinha chamado a atenção dele. Não se preocupe que Jesus também está olhando para você. Algo que você está passando também está chamando a atenção de Jesus. Ele se preocupa com você. Porque você é a ovelhinha dele. Isso mesmo. Então Jesus parou. Olhou para aquela mulher. Teve tanta compaixão dela. E a Bíblia diz que Jesus só fez tocar no caixão, crianças. E disse para aquele jovem que estava ali. Menino, levanta e anda. Ah, crianças. Vocês não sabem o que aconteceu. Olha o que aconteceu. O menino levantou crianças. Para a glória de Jesus. Isso mesmo. Ele agora estava vivo. E a multidão se alegrava. E a multidão glorificava. E a multidão dizia glória, glória, glória. Porque agora encontramos um profeta aqui neste lugar. Este é um Deus milagroso. Um Deus que faz milagres. Um Deus que ressuscitou o filho da viúva. Aleluia, crianças. Deus, ele faz muito mais que isso. Aleluia. Porque ele não se alegra com a nossa tristeza. Ele fica muito triste. Ele quer preencher também o teu coraçãozinho. Se o seu coraçãozinho está triste. Não se preocupe. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa força, crianças. Então é só tu somar Jesus. Porque aonde Jesus chega. Aleluia. A fartura de alegria. E aquela família que estava em luto. Agora estava feliz. Olha só. Quanta alegria agora aquele povo estava sentindo. Isso mesmo. Porque Jesus, ele chegou e fez a diferença. E neste dia de domingo maravilhoso. Jesus também quer te fazer feliz. Quer te fazer uma criança sorridente, feliz. Tirar a tua tristeza, a tua angústia. Porque ele faz coisas maravilhosas. Na minha e na tua vida. Então se você está triste. Chame Jesus. Se você está com a sua família. Que teve algum probleminha. Que deixou você angustiado. Chame Jesus. Ele é a nossa alegria. E ele é quem cuida de você. Porque você é ovelhinha dele. João 10 e 10. Ele já falou para você nesta manhã. Que ele dá vida. E muita vida. Vida com abundância. Amém, crianças? Então, eu vou agora orar com você. Tá certo? Pedir ao Papai do Céu por sua família. Pedir ao Papai do Céu pelos seus amiguinhos. Para que ele continue cuidando de nós. Olha, vamos fechar os olhinhos? Bem rapidinho. Papai do Céu. Aqui estamos na tua presença. Te pedimos a tua bênção. A tua misericórdia. E te agradecemos. Porque tu és. O Deus que faz milagres. Aquilo que é impossível. Aos meus olhos. Aos olhos das criancinhas. Que estão nos assistindo. Ah, Senhor. Tu és muito poderoso. Muito grande. Ah, Deus. Aquilo que a gente não consegue fazer. Nem falar. O Senhor faz por nós. O Senhor fala por nós. Muito obrigado pelos teus milagres. E nós continuamos crendo que tu faz. Grandes coisas nas nossas vidas. Amém, crianças? Olha, próximo domingo tem mais. Mas não acabou. Eu vou convidar a nossa amiguinha Lica. E ela vai cantar um louvozinho conosco. Então canta com Lica também, tá bom? Vamos adorar o Papai do Céu. E vamos dizer que ele é maravilhoso. Isso mesmo. Hum, eu lembrei agora mesmo de uns milagres de Jesus. São histórias lindas e você tem que guardá-las no seu coração. Presta atenção. Vamos lá, hein? Olha só. O cego de Jericó não via e fazia assim. O cego de Jericó não via e fazia assim. O cego era triste porque não podia ver. Yei, 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 yei. Mas encontrou Jesus e agora vai dizer. Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver. Agora eu tenho a luz. Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver. O poder de Jesus. Então. Na Galiléia um aleijado sem Jesus andava torto assim. Hmm. Na Galiléia um aleijado sem Jesus andava torto assim. E o final dessa história é para quem quiser saber. Yei, 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 yei. Ele encontrou Jesus e agora vai dizer. Ok. Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr. Feliz eu vou viver. Uh. Eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular. E o Jesus vou adorar. A viúva de Nain estava chorando assim. Boa. A viúva de Nain estava chorando assim. Mas Jesus no caminho com ela se encontrou. Uou, 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 uou. Tendo de volta o seu filho, a viúva então cantou. Por quê? O filho dela levantou, o filho dela levantou. O filho dela levantou, o filho dela levantou. Ele ressuscitou. O filho dela levantou, o filho dela levantou. Glória a Deus. Ele ressuscitou. É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz. Prodígios, milagres, maravilhas e sinais. É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz. Prodígios, milagres, maravilhas e sinais. É assim que Jesus fez, é assim que Jesus fez. Prodígios, milagres, maravilhas e sinais. É assim que Jesus fez. Ele ressuscitou. Prodígios, milagres, maravilhas e sinais. É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz. Prodígios, milagres, maravilhas e sinais. Amém